Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar os principais assuntos da nossa cidade. Hoje a pauta é sobre venda de livros. Após fechar o ano passado em queda, o mercado editorial dá sinais de crescimento em 2018. O fechamento da Livraria Cultura da Rua Senador Dantas, no centro da cidade, pegou a todos de surpresa. Imponente com seus quatro andares, mais o teatro no subsolo, a empresa encerrou suas atividades no dia 11 de outubro. No entanto, em nota divulgada à imprensa, a empresa que administra a livraria afirmou que o fechamento já estava previsto no planejamento estratégico e que pretende investir no crescimento de vendas pela internet. A nota também diz que a loja apresentava prejuízos financeiros. De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o mercado editorial encerrou 2017 com uma queda de 1,95%. O Sindicato Nacional dos Editores de Livros apresentou os números da produção do ano passado. Foram produzidos cerca de 393 milhões de exemplares e vendidos 355 milhões. Mas o próprio sindicato aposta em uma mudança no mercado editorial. Entre o mês de agosto e setembro desse ano, o crescimento foi de 5,37% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os leitores agradecem. E para aprofundar o debate sobre o mercado literário, eu recebo aqui o Bernardo Costa, que é dono da editora Livros Ilimitados. Muito obrigada pela sua presença, Bernardo. Como é que está esse mercado, você que convive diariamente com ele? Olha, ele está acompanhando o resto do Brasil. Você tem uma imprevisibilidade muito grande. De 5 anos para cá, teve uma queda muito grande. Mas nos dois últimos anos já começou a responder um pouquinho, já começou a melhorar um pouquinho. Mas mesmo assim, muito aquém do... Enfim, de 5 anos para trás. De quando você começou, tem 10 anos sua editora. Como é que era antes ou como é que está agora? Mas fazendo uma comparação. Olha, o Brasil vivia em uma outra situação. Então, era um ambiente muito mais propício a novidades, muito mais propício a experiências. E você tinha um mercado literário, tanto da parte de venda para governo, como varejo, estavam indo bem, estavam indo muito bem. E sempre com tendência a crescer. Então, a crise atrapalhou também esse mercado, né? Porque livro é uma coisa cara, né? Sim, sim. As pessoas estão sem dinheiro, muita gente desempregada, muita gente sem dinheiro. E aí corta ali no livro, né? Não vai deixar de comer para comprar um livro, né? Então, infelizmente. Mas, mesmo assim, quer dizer, você tem, nesses momentos de crise, que tem que aparecer a criatividade. Agora está mais pela internet? Como é que está esse mercado de internet? Olha, no caso da editora, a minha editora começou, enfim, 10 anos atrás, já com uma proposta grande de abraçar novos canais, novas formas de publicação. Então, quer dizer, a gente não apenas tinha já o pé nessa publicação normal de botar livro em livraria, vender, investir nos próprios títulos, né? Até licenciar coisas de fora também. Mas a gente, primeiro, também começou a investir em autores nacionais, coisa que poucas editoras fazem aqui. Começamos a trabalhar com self-publishing, que é abrir um canal, quer dizer, as pessoas, hoje, um autor que está interessado em publicar a sua tese, enfim, né? Ele meio que banca. Ele banca, exatamente, né? E a gente começou também, tanto o livro impresso, como também o e-book. Começou a publicar também no e-book, né? Que, lá para trás, tinha uma possibilidade de crescimento, mas não cresceu tanto. O e-book, eu acho que ainda tem um campo muito grande para crescer, inclusive época de crise, né? Porque ele é mais barato, né? Acho que as pessoas que lêem, elas buscam uma forma alternativa para continuar com o hábito, né? Sim. Parar com o hábito se realmente não der. Mas o e-book tem muito campo, eu acho que ainda para crescer, tá? E continuando até na editora, a gente também começou a abraçar várias formas, até trabalhar com o mercado corporativo, né? Fazer, trabalhar muito com o branding, com marcas, trabalha com marcas de moda, com time de futebol. Ah, sim. Tem o crowdfunding, né? E o crowdfunding. Que você podia explicar para o pessoal o que é? É, o crowdfunding, que é um pouquinho mais recente, que começou a, assim, a popularizar um pouco mais, né? As pessoas ficarem mais confortáveis, é nada mais nada menos que uma vaquinha, né? Então, as pessoas, o autor lá, ele quer lançar o livro, ele entra num site de crowdfunding, né? E disponibiliza o projeto dele e vende o projeto dele para, enfim, que as pessoas invistam, que as pessoas comprem o projeto dele antes do projeto estar produzido, antes do projeto estar pronto. Ou seja, o livro não vende na livraria, só tem o livro quem participou do crowdfunding. Só quem participa do crowdfunding, exatamente. O Fluminense tem feito isso, né? O Fluminense criou, inclusive, vários cases de crowdfunding, né? Foi o time que melhor se utilizou, o crowdfunding, acho que, na verdade, para livro, foi até o momento, acho que o melhor crowdfunding feito, né? Porque juntou milhares de pessoas e tem uma produção até periódica, né? Com excelentes livros, óbvio que se aproveita da marca, Fluminense e tal, mas eles sabem trabalhar isso muito bem. E o bom do crowdfunding é o seguinte, que a pessoa já vai, o autor já vai lançar o livro sabendo quanto que está vendido, né? E pode até ganhar dinheiro com isso, né? Ah, sim. Ficar com uma parte. Ele já bota lá nos preços das contrapartidas, né? A remuneração dele, né? É normal também que ele tire algum, né? É, claro, claro. Mas ele corta todos os riscos, né? Sim. E dá para viver de livro no Brasil, Bernardo, hoje? Olha, a gente briga. Eu acho que é, assim, vai ali no sonho. Quer dizer, a gente faz o que gosta, tá? E para manter isso aqui no Brasil, a gente tem que rebolar e tem que ser criativo, tem que buscar novas formas mesmo, né? E tem que correr riscos. Não tem muito jeito. Quando vocês estão publicando um livro atualmente, vocês fazem menos exemplares do que vocês faziam 10 anos atrás, por exemplo? É, teve uma mudança tecnológica muito grande, até na impressão, né? De 10 anos para cá. Hoje é possível, por exemplo, você publicar um livro e ao invés de você imprimir lá num offset, né? Uma máquina no offset, numa gráfica, 2 mil livros, que era o que valia a pena. Era o mínimo, era 2 mil livros, né? E aí, muitas vezes, o autor, o título que não tinha tanto potencial de venda, ficava esquecido e depois de um tempo era vendido como encalhe, né? Como ponta de estoque. Hoje não. Hoje é possível fazer uma impressão de pequena tiragem. Ah, tá. Há um preço decente, né? Então, há um preço praticamente igual ao offset, né? Que é a impressão digital. A forma de imprimir é diferente, é a impressão digital. E que isso ajuda muito. Quer dizer, mais pessoas publicarem o livro. Quer dizer, há as editoras também terem mais títulos, né? Porque destinam o investimento, tá certo? De acordo com o potencial do livro. Muitas vezes tem um livro de nicho, né? Então, tem lá um médico que tem uma especialidade, tal. E o potencial de venda do livro dele, com conteúdo muito específico, é muito diferente da saga Crepújo. É, da Taleta Reboujo. Então, ele tem a possibilidade de mensurar aquilo, mensurar o mercado dele e fazer do tamanho do mercado dele, né? E uma outra coisa boa é que, inclusive, tem a possibilidade de você imprimir um a um, né? Então, o livro, ele não precisa sair de catálogo. Ele pode ficar indefinidamente no catálogo, ficar à venda disponível. E você acha que o livro ainda está muito caro, assim, para o poder de compra do brasileiro? Eu acho que está. Eu acho que está, sim. Eu acho que... Tem como baixar isso? Olha, sempre tem. Sempre tem, mas é que é tanto imposto. Não é questão nem do livro em si, mas é tanto imposto no meio do caminho, entendeu? Isso atrapalha também. Isso atrapalha. Aí você tem... Hoje a logística está caríssima, né? Então, você tem... Ainda a produção é cara, ainda você tem também disparidade de dólar, né? Com compra de papel. Quer dizer, e tem... Em todos os serviços tem muito imposto também. Por isso que livrarias com uma cultura estão fechando, né, Bernardo? Pois é, infelizmente, né? Hoje você tem um cenário em que livrarias que super tradicionais e nem essas grupos grandes estão passando muitas dificuldades. Qual você acha que é o futuro desse mercado? Olha, é... Hoje é um... Assim, a gente está vivendo um período aí de transição, tá certo? Com a saída de vários players importantes, né? Como, por exemplo, uma cultura diminuindo, não sei nem se vai sair, né? Você tem outras livrarias passando dificuldades e você tem distribuidores passando dificuldades e fechando as portas também, editoras nem se fala, né? A gente corre um risco, por exemplo, de um varejo ficar limitado a dois competidores só, que seria muito ruim, né? Na verdade, quanto mais gente, quanto mais competição, melhor, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem do nosso lado, que aí a gente tem que explorar isso, é uma tecnologia, um acesso fácil às pessoas, né? Quer dizer, via celular, via internet, enfim. E a gente tem que... Você tem ferramentas que já estão aceitas, já são super aceitas, como o crowdfunding também, né? Que você ainda pode diminuir risco. Enfim, aí é uma questão de... Tem uma luz no fim do túnel, então. Tem, tem. É uma questão de criatividade. Essa é a hora que a gente tem que queimar a pestana, né? É isso aí. Então tá, boa sorte para você. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Obrigado. E o Rio em Pauta fica por aqui. Até a próxima.